Na área Disciplinas, encontra todas as disciplinas associadas à sua conta. Dependendo do seu plano de acesso, poderá adicionar novas disciplinas à sua conta clicando aqui. Selecione a escola e clique sobre a caixa de pesquisa, indicando o ano ou o nome da disciplina a adicionar e selecione a lista. Pode identificar as suas disciplinas mais usadas como Favoritas, clicando no ícone Coração. As disciplinas marcadas como Favoritas serão mostradas em primeiro lugar na página Disciplinas, bem como poderão ser acedidas diretamente a partir da página Meu Espaço. Pode também ordenar as suas disciplinas favoritas clicando aqui. O mesmo ícone aparecerá sobre cada disciplina favorita. Basta clicar sobre o ícone e arrastar a disciplina para a posição desejada. No fim, grave as suas alterações. Se pretender remover uma disciplina, clique no botão Remover disciplina. O ícone Remover disciplina aparecerá sobre cada disciplina. Clique para marcar a disciplina ou as disciplinas que pretende remover e confirme em Gravar. Clicando numa disciplina, vai encontrar os manuais digitais e todos os recursos associados ao manual, como testes, fichas, planificações e outros recursos selecionados pelos autores. Na disciplina, encontra também todos os recursos desenvolvidos para enriquecer as suas aulas. Sequências de aprendizagem, testes interativos, quizzes, vídeos e muitos outros recursos. A disciplina apresenta também um acesso direto às turmas nas quais leciona esta disciplina. É nessa área que poderá gerir os vários assuntos relacionados com cada turma. Para saber mais, consulte o vídeo sobre a área Turmas. Na área Os Meus Recursos, encontra todos os recursos que guardou, editou ou carregou para a plataforma. Nesta área, poderá construir os seus materiais personalizados, tais como aulas, testes, quizzes, rodas, dados e outros. Consulte o vídeo específico para cada uma destas funcionalidades. Resumindo, a área disciplina é a sua pasta de trabalho com tudo o que precisa para realizar com facilidade a sua atividade docente, de forma sistemática, contínua e estimulante.